A Páscoa será comemorada no domingo e ainda é possível observar a movimentação no comércio na busca por chocolates. Há ainda quem deixa as compras para a última hora. As prateleiras das lojas já começam a se esvaziar. A fama que todo brasileiro deixa tudo para a última hora está mais uma vez comprovada. E o jeito agora é correr mais que o coelhinho da Páscoa para não ficar sem nada. Neste supermercado, muita gente já garantiu as compras dos ovos, mas muitos ainda estão pesquisando e tentando achar o ovo desejado e também preço que caiba no bolso. Aproveitei a comprar antes, mas que sempre na última hora sempre não tem a marca, o sabor que você costuma degustar. Então eu já tinha comprado antes. Já comprei antes, para aproveitar, senão depois acaba. Você prefere sempre comprar antecipadamente ou bem na véspera? Não, sempre antes. Sou lá de BH, aí nós viemos para cá e não tivemos tempo para nada e deixamos tudo para a última hora. E agora você acha que vai encontrar o que você quer? Está encontrando dificuldade? Ah, estou contando um pouquinho de dificuldade. Geralmente eu compro bem antes, mas hoje eu deixei para a última hora mesmo. Mesmo com o aumento de 6% no preço dos ovos de chocolate este ano, as vendas já ultrapassaram as expectativas. Algumas promoções de marcas famosas atraem também os olhos do consumidor. Este ano a gente está com uma expectativa muito boa, está superando, está saindo muito bem os ovos, está meurou bastante em referência ao ano passado. Um ovo mais sofisticado custa em média R$ 56,00, já o mais simples em torno de R$ 12,00. A gerência aposta nas vendas de última hora com os consumidores atrasados, que sempre aparecem em todos os anos. Tem sempre os que deixam para a última hora, o pessoal está tendo dificuldade de encontrar algumas marcas porque está acabando, está deixando tudo para a última hora sim. Corre o risco de não encontrar algumas marcas que ele queira, porque como está saindo bastante, tem alguém que já procurou alguns que já acabou. Já nesta loja especializada em chocolates, os preços não sofreram alteração. Segundo o proprietário, a estabilidade favoreceu ainda mais as vendas. Este ano eu acredito que a época que caiu a Páscoa acabou ajudando. Muita gente conseguiu antecipar as compras, então tem sido melhor. Este ano tem sido bem melhor que o ano passado. E os atrasados não são só entre hoje e domingo. Sempre, sempre. É mania do brasileiro, né? Sempre deixa para a última hora. Infelizmente, quem chega atrasado acaba ficando sem, né? A gente ainda tem várias opções de ovos, mas os mais procurados, como eu disse, esses de 350 gramas, praticamente já não acha mais. As vendas também superaram a meta. E os preços variam entre R$ 10,90 a R$ 79,90. Está um pouquinho puxado. A diferença está bem grande do ano passado. E agora vai fazer o quê? Qual que é a solução para não entristecer as crianças? É comprar, né? Aqui, muita gente que já tinha garantido as compras voltou para fazer uns agradinhos a mais. Só faltou um presente. Aí ficou para a última hora. Agora a gente está providenciando. E agora vai dar para comprar? Vai dar, vai dar. A loja está aberta e nós aproveitamos para passar aqui hoje, né?